Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A consulta de hoje é basicamente para juntar todas as peças do quebra-cabeça da vida da Jess, para ajudar a quebrar o ciclo dos sintomas de distúrbio alimentar. Eu vou pedir para você subir nessa balança aqui, tudo bem? Tá legal. Beleza, espero não ter ganhado mais peso. Da última vez que eu me pesei, deu 106 quilos. Mesmo que seja só um quilo, eu vou ficar chateada. 108,5. Esse é o maior peso que eu já tive. Ouvir esse número que é muito alto, eu não a julgo por isso. Eu só fiquei em choque. Eu não queria fazer. Mas eu acho que é muito difícil esconder o fato de que isso é preocupante, que ela está na direção errada. Onde a gente vai parar desse jeito, em 120, 130 quilos, até onde ela vai chegar? E ela vai ficar cada vez mais doente. Eu não paro de ganhar peso. Como se sente com isso? Na verdade, eu estou bem decepcionada. Porque eu penso, por que eu estou me deixando ficar cada vez mais longe do meu objetivo? Eu só estou regredindo, não estou progredindo. Entendi. Às vezes, todo esse foco extra no peso pode provocar mais estresse e ansiedade. E você tem usado comida pra lidar com esses sentimentos e emoções? Uhum. Ah, eu preciso que você me dê algumas informações agora. Seu café da manhã típico, na maioria dos dias da semana, seria o quê? Eu sempre tomo café da manhã de fast food. Geralmente, um café gelado grande, com um ou dois donuts e às vezes dois bagels. Ou um com manteiga, outro com cream cheese. E depois eu como uns três bolinhos de batata, quatro panquecas e um sanduíche de ovo. Tá bom. A minha mãe cozinha bastante e faz uns pratos gostosos e saudáveis. E muitas vezes a Jess não come. E é difícil ouvir que ela faz isso consigo mesma, porque eu sei que isso só machuca ela. Um exemplo de almoço que você citou foi hambúrguer, frango frito e batata frita. E macarrão com queijo. Entendi. Geralmente, é esse tipo de comida. Tá bom. A Jess come em muita quantidade. Fiquei impressionada de ouvir as porções. É meio assustador. Eu acolho ela, não acolho o corpo em que ela está. Bom, quando falamos em tratamento de transtorno alimentar, a maior parte se resume a conversar sobre como a pessoa se sente. Tá. Ah, e botar pra fora. Apesar de eu não gostar do que eu faço, eu não consigo me libertar e me livrar desse ciclo. É exatamente isso, romper um ciclo. A estrutura vai ser muito útil, eu vou fazer um esquema legal pra você. Vamos fazer o planejamento nutricional. E eu vou te impressionar, não vai ter uma única comida que eu vou dizer que você não pode comer. Uau. O meu objetivo é que você consiga olhar pra essas comidas e não se sentir ameaçada por elas. Restringir a alimentação vai deixar a Jazz mais vulnerável à compulsão. O que eu falo é toda vez que se restringe, pode pôr seu nome na lista de compulsão. Porque é o que vai acontecer. Cada um desses é uma porção? Cada um é uma porção. É bastante. É bastante. Eu tô vendo aqui panqueca. Se ela quiser, pode comer sete panquecas. Bom, poderia. Mas não precisa. Mas pense assim. Tá, posso comer sete panquecas? Sim. Mas isso é saudável? Bom, não. Nós queremos variedade e intervalos entre as refeições. Tudo com muita moderação. É o que ela me fala todo santo dia, o tempo todo. Você tá validando tudo o que a Ari me fala. A primeira consulta é sempre muito animadora, porque o paciente percebe que eu não vou passar uma dieta restritiva maluca e pensa, meu Deus, ela falou que posso comer minhas comidas preferidas. Mas ela vai perceber que montar um planejamento alimentar é uma coisa. E seguir ele à risca é outra. Posso fazer uma pergunta? Sim. Você diria que vício em comida é uma coisa genética? Sim, eu encontro com muita frequência casos em que um indivíduo tá lutando com alguns sintomas de transtorno alimentar e tem alguém da família com um extremo oposto acontecendo. A Jess tá sofrendo de compulsão alimentar, mas restringir alimentos também é um tipo de transtorno. Você é quem restringe. Mas é a mesma coisa. Todo mundo aqui sente ansiedade, mas cada uma lida de uma maneira diferente. Cada uma é de um jeito. Cada uma é de um jeito. Ok? Bom, isso é pra duas semanas. Diário de alimentação escrito. Esse é o planejamento das refeições, tá bom? Pra você mesma fazer, toda a parte prática tá bem aqui. Esse é o diário. Se tiver uma compulsão, pode escrever aqui. Tá bom. Você vai ser responsável por tudo. Eu não vou mentir, eu acho tudo muito estressante. Mas eu acho que é bom, porque você não costuma prestar atenção e isso vai te ensinar como é balancear uma refeição. Você quer que eu preencha no final do dia ou quando o dia começar? O que é melhor? O que vai funcionar pra você? Eu acho que a minha família acredita em mim, de verdade. Mas às vezes eles... Eles perdem a fé em mim e acreditam na ideia oposta e eu não aguento a negatividade. Eu não sabia que você acha que a gente perde a fé em você. Nós temos orgulho de você e mesmo que não pareça uma constante, estar bem não é linear. Não é, não é nada linear. Então, você sabe o que eu penso e eu nunca perco a fé em você. Isso é só um dia. E eu vou ter que fazer isso todo dia agora.